Fala galera, ligado aqui no nosso canal Tuckister Games, voltando aí para mais um vídeo para vocês aí galera Dessa vez eu vou estar trazendo aí agora um teste bruto aí no VMware, que como eu trouxe os outros dois vídeos aí Estava mostrando como está instalando no Linux, propriamente no Ubuntu aí, tanto o VirtualBox quanto o VMware E falei que eu ia trazer um teste bruto neles aí agora, então eu vou estar trazendo aqui para vocês Vamos ver como é que vai estar se saindo Vou trazer aí, o game que eu resolvi trazer para estrear aí foi o Paladins, em homenagem ao Bruno lá, o Madriguedes Que ele gosta muito do jogo e infelizmente o jogo não está rodando mais no AIM Porque o jogo hoje ele tem um anti-cheat aí que tem que estar rodando Bom, então vamos lá para o teste bruto aqui galera, eu vou estar abrindo aqui Deixa eu mudar minha tela aqui Vamos lá direto para a nossa máquina aqui Deixa eu botar um full screen Chega mais perto aqui, deixa eu me ajeitar aqui no meu PC Essa minha cadeira chia para caralho, faz muito barulho, tá? Então vamos lá Eu instalei o jogo e rodei aqui algumas vezes Porém sai uma última atualização aí, depois dessa atualização eu não tentei rodar, tá? Vamos ver como é que vai ficar o desempenho aqui agora Bom pessoal, então eu tive que atualizar o jogo aqui, tá? Tive que reatualizar ele, né? Acabou de instalar e demorou um pouquinho Vou estar iniciando aqui E vamos lá Vamos ver o que vai dar aqui Ah, então eu ganhei alguns itenzinhos aqui, tá? Vamos aqui em opções, ó Então tá aqui, eu não mexi em nada, tá? Tela cheia, vertical, qualidade, jogabilidade, vamos ver aqui Controle, eu não vou tentar jogar no controle não, tá? Eu vou deixar manter aqui do jeito que tá Que o sistema detectou o jogo Bom pessoal, deixa eu ir jogar Deixa eu ir embora para um jogo aqui Vamos casual mesmo Vamos ver o que vai achar É, eu não entrei Eu não sou jogador, tá? Lembrando aqui para vocês Vamos ir com o bichinho aqui, vamos ver de qual é que é desse bicho O meu áudio ali está desligado, eu não sei, eu não testei, tá? Eu não vou manter assim Eu não sei se o meu microfone vai funcionar direto Então para evitar de estar atrapalhando o jogo dos outros Eu vou manter ele desabilitado mesmo Vamos lá, espera a iniciar Eu achei até legal aqui Eu fiz um teste um dia aqui Eu achei bem divertido o jogo Ele é É bem bacana Explosivos, check Dashing good looks, check And world renown skill, check The battle is about to begin 5, 4, 3, 2, 1 Vamos andar de cavalinho 1ºnen O primeiro bloco Vamos alcançar Eu vou voltar para você Espera aí Que coisa Espera aí Esse aqui é nosso? Não, esse aqui é nosso Porra E... Eita... Acho que tá... Vem em cima ali O inimigo, eu morri! Não, não! Isso é o que eu tenho! Overtime. 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 O inimigo. Eu retorno. Overtime. Overtime. Eu estava gostando de me divertir. Diga-se, Neto. Obrigada, Neto. Overtime. Esse é o fim do meu mundo. Ué, e aí nós ganhamos a base, né? Ah, legal. Bacana. Vamos tentar jogar mais uma parra, mais uma rodada aqui pra ver. Galera, lembrando que eu tô usando aqui o OBS pra gravar, tá? Então, com ele aqui o desempenho melhora um pouquinho, tá? Sem ele. Dá um tiro na cara da manhã aí. Eu não posso agora. Cinco, quatro, três, dois, um. Vambora. Tem um dos cavalinhos aqui, bem interessante, né? Um dobro de um. Eu sou o F e vamos fazer isso interessante. DJ! DJ! E aí? Eu não gosto de nada. Eu vejo os caras tirando uns escudos aí muito loucos. Tem hora aí. Tem hora aí. Tem hora aí tem hora. Tem hora aí. 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 . . . O que é isso? 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 O que é isso?